Compre auto de Bosonho durante o MCB Auto Show na Sambil! Shop, come e compre o auto até a sabra 1 de abril entre 18h e 9h de noite Ou até domingo 12 de abril entre 12h e 8h de noite Passe o dia com boa família, de um ambiente ameno e de arco Disfrute de interesses favoráveis e com benefícios não especiais Vá para votar no tremendo MCB Auto Show e ainda aqui na Sambil Entrada está gratis Para mais informações, chama 466 de Sun de Sun